Vovó 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 Faz tudo o que eu posso, me leva a passear, papai já reclamou que ela pode me estragar, papai já reclamou que ela pode me estragar. Ele está muito enganado, ela ama os netinhos, é nossa segunda mãe, e nos cobre de beijinhos, está sem se trocar, pra nos agradar. Me dá uma piscadinha, eu entendo o seu olhar, me dá uma piscadinha, eu entendo o seu olhar. Eu amo a vovó, adoro o vovô, hoje é seu dia, vamos comemorar. Eu amo a vovó, adoro o vovô, e hoje uma rosa vou lhe dar. Eu amo a vovó, adoro o vovô, hoje é seu dia, vamos comemorar. Eu amo a vovó, adoro o vovô, e hoje uma rosa vou lhe dar.